Boa tarde, eu trabalho com design desde que eu há 12 anos, trabalho com design estratégico, tenho um escritório que trabalha com isso, a gente faz diversos tipos de produtos, mas aqui vou falar um pouco de uma experiência que eu tive dando aula, eu sempre estou dando aula também, embora o dia inteiro eu passe no escritório, eu sempre dou um jeito de dar pelo menos uma aula por semana, discutindo, pensando sobre a coisa da educação, como é e também fazendo esse contraponto da academia com o trabalho profissional. E sempre tive muita inquietação de o que dá, o que ensinar, ainda mais numa profissão como design que é tão prática, tão do dia a dia. E eu sempre quis transmitir um pouco dessa coisa de pensar sobre a própria profissão, questionar o que faz, porque às vezes você fica no dia a dia do trabalho e você perde um pouco dessa reflexão, para que serve, como é, qual o objetivo. E eu sempre tive um, e sempre falei para os alunos uma frase meio feita, que é, você tem que fazer um design para fazer as pessoas serem mais felizes. Mas aí um dia eu resolvi levar a sério a frase e pensar o que isso quer dizer. Dentro dos questionamentos de como dar aula, o que ensinar, eu encontrei duas amigas minhas que também são designers, também atuam na área, também coordenam pessoas, dão aula e que tinham o mesmo tipo de inquietação. A Paula Dib e a Renata Mendes. E a gente topou fazer um curso inovador no Master de Industrial Design, do Instituto Europeu de Design, que foi um curso chamado Design e Felicidade. Esse curso, a gente queria propor coisas incomuns para ensinar. Uma delas é que a gente chegou na sala de aula e a gente não tinha o conteúdo. A gente falou, olha, a nossa questão é essa. Não é que a gente sentou, pôs a perna para cima e falou, e aí galera, o que rola? A gente tinha, a gente justamente lançou um desafio. Vamos ver qual que é essa relação, design e felicidade. Vamos todo mundo, nós todos somos um grupo, então a gente não era mais professor. Vamos ver o que dá, todo mundo trabalhando junto. Eram só oito alunos, nós éramos uma equipe de onze pessoas tentando trabalhar esse tema. E a gente se calçou na metodologia de design, num processo de design, que era o que acabou de ser falado, como a nossa alternativa para tentar investigar o processo. Então, a metodologia que se baseia principalmente em três grandes momentos. Um momento de investigar, um momento de imaginar e um momento de implementar. E está muito na investigação a possibilidade de encontrar soluções. A gente trabalha com muitas empresas onde a gente, eu no escritório, trabalho com muitas empresas onde a gente não tem a resposta definida de o que vai ser o produto. O produto pode até vir a ser um serviço, pode ser um objeto, um automóvel, uma porta, no caso do Paim, uma embalagem, uma identidade. E a ideia é justamente essa, acreditar cada vez mais na capacidade da investigação para tentar descobrir as novas oportunidades e as novas soluções. É um pouco desse processo que a gente queria fazer na aula. Então, só para exemplificar, por exemplo, aqui no caso foi um produto que a gente fez, que a gente teve que ir para... Isso é uma maneira de investigar muito legal, uma abordagem antinográfica, onde em vez da gente perguntar para o usuário o que ele quer, a gente vai no seu local. Então, aqui, por exemplo, a gente foi para as áreas de serviço, ver as pessoas trabalhando na área de serviço para ver como a gente pode encontrar alguma oportunidade interessante de produtos que resolvam os problemas dessa região da casa. Uma região que tem muitos problemas e o maior deles é espaço. As pessoas trabalham lá meio corrida de obstáculo, para tentar fazer todos os trabalhos que você tem que fazer nesse lugar. E o varal é o grande vilão, por ocupar muito espaço e colocar poucas roupas. Dentro dessa lógica, dessa investigação, passando bem rápido todo o processo, a gente desenvolveu o cabide pregador, onde no mesmo varal você consegue colocar cinco vezes mais roupa, ela seca de uma forma mais adequada, você precisa passar muito menos a roupa e esse tipo de investigação que gera soluções. Dentro da mesma pesquisa do cabide, vem dos problemas do próprio cabide, para você ver como a investigação gera resultados interessantes, a gente desenvolveu também o cabide zigue-zague, que resolve o problema de ter que desabotuar a camisa para enfiar o cabide, esgarçar a camisa, aquele desconforto diário, que a gente acha que é normal, que a gente está acostumado a fazer. A gente trabalha muito isso também com os alunos, isso foi uma aula que eu fiz com o meu sócio, onde a gente fez também como investigação um exercício muito interessante dos designers fazerem, que é estar imerso na realidade do seu público-alvo, tentar viver o que ele vive. E aqui ele estava simulando um idoso, então botou fita para simular artrite, perda de sensibilidade, perda de audição, botou algodão no ouvido, no nariz, perda da visão e ele foi tentar cozinhar, ele queria fazer um eletrodoméstico adequado a idosos. E teve grande dificuldade, falta de controle para manusear, não conseguiu ouvir o gás, até perigo que ele sentia. É louco que a palestra vai relacionando com várias coisas que a gente já falou hoje. E olha a postura dele, parecia um velhinho mesmo trabalhando, foi bem interessante o resultado. Bom, então era isso, vamos investigar esse processo? E aí a gente fez um site, que já era um dos questionamentos em relação à escola, à maneira de ensinar, que também é uma das coisas que não mudou, assim como o apartamento, daquelas coisas que ficam engessadas e o mundo mudando tanto. Então a gente, tudo que todo mundo pesquisava era democratizado, era democratizado inclusive fora das paredes da sala de aula. Por que o conhecimento compartimentado na parede, sobre quatro paredes, sobre disciplinas completamente separadas, sendo que hoje a gente tem esse conhecimento que integra o mundo inteiro? Por que as crianças não fazem projetos com outras crianças de outros países? Tipo, vamos pesquisar, sei lá, contos de fada, pega uma criança de Hong Kong, você tem o Google Translator, vamos conversar. Eu acho que os professores não percebem tantas oportunidades que tem. E a gente botou e já começou a comunicar com a própria sociedade, que foi contribuindo, ajudando a alimentar o site. E a gente, nessas pesquisas, a primeira pergunta que a gente queria ver, era sobre felicidade. O que é felicidade? Fomos para a internet e ficamos perdidasso. Porque tem várias abordagens diferentes. Aqui, por exemplo, no mesmo ano, duas pesquisas. Uma coloca o Brasil como o quarto país mais feliz e o outro como o vigésimo quinto. Onde o Brasil é o quarto país é onde você pergunta para as pessoas se elas se consideram felizes. O vigésimo quinto já é todo um método para conseguir entender nível de satisfações, de qualidade de vida e tudo, para atribuir como felicidade. E a gente fez muita pesquisa usando as mídias sociais. Porque hoje a gente tem uma ferramenta de pesquisa gigante na mão. Eu uso muito com os alunos. Então, fazendo enquetes, tentando levantar dados. E a gente percebeu que as pessoas, em sua maioria, falam sim. Eu sou muito feliz, muito feliz. E a gente pergunta por que as pessoas têm respostas extremamente prontas. Eu sou muito feliz porque eu estou casado, eu tenho um filho, porque o meu filho entrou na universidade, ou porque eu me realizei profissionalmente, comprei minha casa. E a gente percebeu que existe uma cartilha muito grande da felicidade. Isso deu um pouco de desconfiança. Como a felicidade é tão parecida, será que é assim mesmo? Ou será que isso não é um... A própria felicidade já virou um estereótipo, né? A felicidade é isso aqui. Porque se é tão fácil ser feliz, então, beleza, a gente segue aquela cartilha. E aí a gente viu uma outra pesquisa que deixou a gente com o pé atrás, uma pulga atrás da orelha. Que foi uma enfermeira que trabalhou 20 anos com doentes terminais. E ela alencou quais são os cinco arrependimentos mais comuns que as pessoas têm antes de morrer. Primeiro, eu gostaria de ter tido coragem de viver a vida que eu quisesse, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. E eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Que irônico, né? As pessoas que falam que são tão felizes, aí antes de morrer falam que gostariam de ter sido mais felizes. As pessoas que falam que são realizadas dentro da sua vida, na verdade, percebem que fizeram a realização que os outros queriam que eles fizessem. E a gente começou a discutir o nosso próprio conceito de felicidade. E dentro daquela pesquisa de imersão, a gente resolveu fazer um exercício com nós mesmos, que durante uma semana a gente tinha que fazer... A gente chegou à conclusão de que correr atrás... Uma hipótese de que correr atrás da felicidade era muito perigoso. A gente tinha muito medo de correr atrás de uma felicidade que fosse genuína e que não seguisse a cartilha da felicidade. A vida é um terreno muito perigoso quando você tenta fazer uma vida que é própria e que não está totalmente traçada. A gente, dentro dessa hipótese, tentou ver se de fato, se a gente vencesse nossos medos, a gente ia conseguir ter algum tipo de resultado interessante. E durante uma semana cada um tinha que fazer alguma coisa que tivesse muito medo de fazer. Tivemos resultados muito legais. A Milene, por exemplo, colocou no site um poema, publicou... Para quem quisesse ver um poema dela, ela nunca tinha mostrado para ninguém. Inclusive, não bastasse, botou uma ilustração que ela também não tinha mostrado para ninguém. E não bastasse, ela imprimiu. Uma série deles foi em várias livrarias e colocou escondido dentro dos livros o poema, fazendo uma transgressão do bem, que também ela se considerava certinha. E também, quer dizer, venceu um monte de medo junto. Teve um rapaz que ele não costumava demonstrar para as pessoas o quanto ele gostava das pessoas e resolveu ligar para todo mundo. Ligou para a mãe dele, que morava em outro estado. Mãe, eu gosto muito de você. A mãe ficou super assustada. O que será que aconteceu com o meu filho? Ligou para um amigo dele, que mora em Nova York, não, em Hong Kong, falei Hong Kong de novo. Ele ligou à noite e falou, meu, o que aconteceu, André? O que está acontecendo com você? Ele, não, eu queria falar que você é muito especial para mim. O cara ficou desesperado, falou, o que está acontecendo, André? E aí, depois ficou muito emocionado com a história. Teve um que pulou de paraquedas. Eu entrei em uma aula de dança. Teve um outro que pediu demissão. Aí, quando ele pediu demissão, eu falei, putz, o que a gente fez? E agora? Mas aí já era tarde demais. Agora vamos continuar o caminho, não tem jeito. Aí, depois virou um objetivo na minha vida. Eu fazer uma série de coisas para eu conseguir sentir o que eu estava fazendo por mim mesmo, o que eu estava fazendo por medo. E comecei a fazer um exercício grande de tentar vencer meus medos, que foi um processo desse ano. Um deles fiz um curso de clown, que foi muito interessante, porque eu percebi que o meu maior medo era me sentir ridículo. E aí, no clown, você tem que ser ridículo. E eu percebi um prazer imenso em ser ridículo. Foi uma coisa muito libertadora sentir esse prazer em poder ser ridículo. E fiz uma performance também na rua, onde eu me disfarcei de mendigo. E fiquei pelas ruas da cidade de São Paulo, numa tarde. Peguei um lixo, abri o lixo, fiz uma instalação com o lixo. Desculpa para o cara da limpeza. E aí causei uma certa confusão. Ao mesmo tempo, a experiência foi muito interessante, porque é um pouco dolorida também o processo de ser desprezado, que as pessoas realmente atravessam a rua. Mas, ao mesmo tempo, um tanto libertadora. Porque no momento que você já não se importa mais tanto o que as pessoas vão achar, porque as pessoas não querem saber de você, você tem uma certa liberdade. Eu fazia caretas, eu tinha uma liberdade no corpo, na corporeidade, de poder fazer o que eu bem entendesse. Causei uma certa confusão por causa do lixo com esse mendigo que ficou bravo, mas depois a gente ficou amigo. Fizemos um rock and roll com as nossas guitarras imaginárias. E deu tudo certo. E aí, algumas performance. A gente viu que o negócio da coragem era realmente muito relevante. Começamos a ir para a rua, ver como as pessoas se relacionavam. Entregamos uns pirulitos para as pessoas, que tinha um bilhete falando para elas fazerem alguma coisa que tivesse coragem. Tivemos relatos muito interessantes disso, mas muita rejeição. Entregar um pirulito para uma pessoa pode ser quase perigoso. As pessoas ficam assustadas, acham que você está fazendo uma coisa terrível. E aí a gente quis fazer alguns exercícios que tivessem a ver com essa experiência de tentar fazer as pessoas se integrarem. As pessoas não se olham. E sempre que se olham, se você olha para alguém, a pessoa acha que você tem algum interesse. E a gente fez os copofones, onde a gente pegava duas pessoas que não se conhecem e põe em contato para elas se conversarem. Foi muito legal na fila que a gente fez na vida da cultural. Pessoas em fila sempre ficam uma de costas para a outra, as pessoas se conversando na fila. Teve conversas longas, as pessoas se divertiram bastante. E aí a gente voltou e fez outra pergunta agora. Qual foi a última coisa que te fez mais feliz? Que te fez feliz? E aí as perguntas eram muito menos estereotipadas. Eu arrumei minha gaveta de meias por cor e fiquei muito feliz. Eu vi uma árvore e fiquei feliz. Eu confundi uma manchete do jornal e fiquei feliz. E aí a gente percebeu que, na verdade, a felicidade do dia a dia está muito mais em pequenas coisas. E depois a gente leu bastante e viu que a estatística é essa. As pessoas mais felizes são aquelas que fazem pequenas ações de felicidade ao longo da vida e não aquelas que ficam atrás de uma meta que diz ser a meta da felicidade. E a gente adotou essa frase, que é do Guimarães Rosa, que é felicidade se acha em horinhas de descuido. Imprimimos um monte de adesivo. O Luiz, que tinha uma empresa de adesivo, que fez. Então essa coisa era legal porque cada um tinha um papel, cada um podia dar aquilo que tem de melhor. Então um mexia em site, fez o site. O outro fez as placas e por aí vai. Essa é a diferença de, em vez de cada um fazer um trabalho só, separado. E aí as pessoas, para as pessoas colocarem em lugares improváveis, lugares de beleza improvável da cidade, para se ater, ou lugares que chamassem a atenção das pessoas. Para essa questão de se perceber no detalhe. E outro exercício para isso também foram as câmeras descartáveis que a gente distribuiu pela cidade, propondo das pessoas tirarem fotos de momentos de beleza, para justamente estimular essa atenção para esses momentos que a gente deixa passar ao longo do dia a dia, por um excesso de atenção numa coisa, que a gente não deixa se perceber no presente e ver como as coisas estão passando no dia a dia. E, curiosamente, ninguém falou de dinheiro. Poucas pessoas falaram de dinheiro. E aí a gente achou isso muito curioso. Como que todo mundo trabalha tanto tempo do dia em busca de ganhar dinheiro. E, na verdade, as coisas que geram satisfação e que as pessoas querem como objetivo na vida, não necessariamente estão relacionadas a isso. Claro, a miséria é um fator de tristeza. Pela fome, por todas as carências. Mas depois lemos muitas estatísticas que mostram que o nível de dinheiro que está ligado a uma certa satisfação, ele termina num certo ponto que está muito próximo do que o Brasil está quase chegando. E, depois disso, ele não passa mais. O nível de satisfação do americano não aumenta desde os anos 50. E, na Europa também, mais ou menos, anos 70, 80, depois não aumentou mais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito curiosa da gente pensar que o Brasil está passando por um certo crescimento econômico, mas indo com o objetivo de crescimento incessante, focado numa lógica de crescimento, baseada, por exemplo, na questão de redução de PI de carro, entre outras coisas, achando que isso vai tornar a sociedade mais feliz. em vez de criar uma estrutura onde o Brasil talvez tivesse uma vocação muito interessante de fazer um planejamento realmente voltado para as questões que realmente geram satisfação para as pessoas e que é o oposto do que é o trabalho incessante, como a questão da vida, das insatisfações que a pessoa tem durante a vida, a pessoa fala. É muito mais o compartilhar com as outras pessoas, correr atrás dos seus próprios sonhos sem ter tanto medo. E esse tipo de questão que eu acho que, no mínimo, em vez de a gente esperar do governo, é que cada um, pelo menos, trace o seu caminho nesse sentido. Então, a minha recomendação para vocês é essa, que vocês vençam cada vez, tenham coragem essa semana de fazer alguma coisa que você não tinha coragem de fazer a semana anterior e que vocês sejam mais ridículos. É isso. Obrigado. Obrigado.